Meu pai em educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas pro céu E me borando perdão Chorei e meu parte se boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola No mãe lembrava disso a toda hora E quando o dia quis que o sol saíra Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer É que se Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor E então um dia Uma forte chuva veio E acabou com o trabalho De um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo Em minhas costas Eu queria jogar Mas podia posso Yeah E trabalhava Feito um burro nos campos Só que a casa Se roubasse um frango Meu pai cuidava Que toda a família Sem perceber Seguia a mesma trilha E toda noite Minha mãe orava Adeus Em nome da fome Que eu roubava Há dez anos Passaram Terceram meus irmãos E os anjos Levaram minha mãe Pelas mãos Chorei Meu pai disse Boa sorte Colou no meu ombro E seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Sofrer Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor Yeah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.